Primeiramente, eu queria que a gente pudesse falar de um assunto que está muito em voga na sociedade. Pelo menos as pessoas estão começando a discutir, que é a queda do número de pessoas. A queda da fecundidade como um todo já está acontecendo, mas na verdade agora já virou um momento onde a população está decaindo. China, Japão, Portugal, Coreia. Esses países já estão em nível de decréscimo populacional. Sem contar outros países que têm a previsão de reduzir a população. Por exemplo, o Brasil está aí. Em 50 anos o Brasil pode cair de 220 milhões de habitantes para 100 milhões de habitantes. É impressionante. Sobre essa questão da queda de natalidade, do decréscimo populacional, você vê que o futuro é mais ou menos esse mesmo? É uma situação muito complicada. Porque hoje todos os países ocidentais, descontando a imigração, estão abaixo da taxa de fertilidade necessária para repor a população. Que é dois filhos para mulher. É mais de dois. Antigamente você falava 2.1, agora é mais do que isso. 2.3, porque você tem que ter filhos. E vai crescer cada vez mais, porque você precisa ter filhos suficientes para repor as pessoas que não vão ter filhos também. Então são dois para repor o casal e mais as pessoas que não vão ter filhos. Na verdade isso está crescendo. Logo logo você vai estar falando aí de quase três filhos por casal para repor a população. Isso repor. A gente não está falando de crescer a população. E essa taxa de fertilidade, eu lembro que eu fiz a primeira conta sobre isso nos anos 90. E eu concluí que ia dar ruim. Eu falei, cara, isso aqui vai dar problema. E eu lembro que todos os meus professores, na época eu era criança, a primeira vez que eu fiz uma conta disso aí. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito problema. E os professores falaram, você está louco. Isso nunca vai ser um problema. Na verdade é um problema excesso populacional. Isso nunca vai acontecer, blá, blá, blá. E é uma realidade agora brutal. É uma realidade no Japão muito brutal, na Alemanha muito brutal. E é uma realidade em todos os outros lugares. É uma realidade nos Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos tem um fluxo migratório tão grande que a população continua crescendo por imigração, na verdade. Não por crescimento de fertilidade, né? E isso é loucura. O Brasil baixará para metade da população. O que significa isso? O problema que as pessoas não entendem é que não é só a perda. Ah, menos pessoas, o mundo tem gente demais. Não é assim que funciona. Porque a população começa a envelhecer. E a sua sociedade como um todo perde vivacidade. Perde a capacidade de uma população jovem produtiva. Porque você vai ter muita gente idosa. Sim, você deixa de ter uma população numa faixa etária que é necessariamente importante, socialmente falando, economicamente falando. Que é basicamente aquela idade entre, vamos supor, entre os seus 18 até os seus 45, 50 anos ali. Isso, isso. Essa é a população que normalmente tem a... Que sustenta a sociedade em termos de trabalho. É, o papel de protagonismo. Se você baixou de 200 para 100, a população produtiva baixou muito mais do que isso. Porque a expectativa de vida das pessoas cresce. Você tem vários métodos para prolongar a vida. E as pessoas não vão tendo filhos. Então, na verdade, você tem uma população envelhecida, extremamente envelhecida. Não só a providência vai explodir. Isso é óbvio também. Qualquer pessoa sã. Deixa eu perceber que a providência vai explodir. No Brasil, esqueça. Ah, vou receber providência. Meu, esquece. Mas cada dia que passa, isso tem uma realidade mais improvável. Como você vai efetivamente ter um problema de produtividade gigantesco. Então, assim, muitas pessoas fizeram essa conta. O Elon Musk fez essa conta recentemente. Virou um pronatalista, né? Um cara de fertilidade. E isso é o suicídio total da nossa cultura, entendeu? A galera está... Os países estão se autodestruindo. Então, isso não tem outra solução que as pessoas terem filho. É assim que é meio... As pessoas vão falar assim, caramba, meu Deus do céu. Não tem outro caminho.